Vamos então para o próximo assunto. Eu queria falar sobre um dos pontos do seu plano de governo, que eu dei uma lida antes da entrevista, que é a questão do IPTU. Lá no seu plano de governo diz que o senhor pretende reduzir o IPTU de estabelecimentos comerciais que comprarem de produtores de raios de teoflotone. Aí eu queria saber do senhor a viabilidade desse plano, porque para reduzir o IPTU, o senhor teria que passar primeiro pelo legislativo, primeiramente. Não seria então uma proposta predestinada, não, eu não queria dizer eleitoral, predestinada mesmo, porque o senhor então poderia estar correndo risco de improbidade administrativa com essa decisão. Então o senhor precisaria passar primeiro pelo legislativo. Não seria então uma decisão, uma proposta predestinada, contando com algo que vai vir ainda? Não, não, você leva a proposta. Quem representa o povo é o legislativo, cabe a ele julgar a viabilidade ou não. O que não dá, Alain, é porque em torno disso aí você tem uma cidade onde a regularização fundiária é horrorosa. Você tem hoje um coeficiente para compor o valor do IPTU errado. Você tem muita gente pagando muito e pouca gente, como é que é? Muita gente pagando muito e pouca gente pagando pouco. Está desproporcional. Nós não temos uma política tributária honesta, sabe, inovadora. Por quê? Porque não temos um plano diretor eficiente e um código de obras que converse com o plano diretor. E um código de posturas que converse com o código de obras e com o plano diretor. E, consequentemente, um código tributário que não conversa com nenhum desses planos. Aí eu te pergunto, qual é a segurança para o empresário de fora investir em Tioflatone? Qual é a segurança que o cidadão tem hoje do IPTU que ele paga, se está certo, se está errado, como é que se chegou naquele valor? São coisas que precisam inovar e inovar rapidamente. Por quê? Porque ou o município, a administração pública vira parceira de quem aqui vive, ou então, meu amigo, daqui a quatro anos vai ter a mesma falastróia política com os resultados ridículos para a sociedade. Então, quando a gente fala de reduzir o IPTU, não é só com esse viés puro e simples da revisão do Código Tributário, não. É com a criação do IPTU verde, por exemplo, ou o IPTU sustentável, que até tem uma lei, mas ela precisa ser ampliada. Por exemplo, empreendimento de fachada clara, que reduz a incidência, a condução do calor, reduz a temperatura ambiente. X por cento de desconto do IPTU. O imóvel que tem a coleta da água de chuva para impedir que ela dissipe na rua, mais tantos por cento. O imóvel que tem aquecedor solar, que já até tem essa lei, mais tantos por cento. O sujeito tem a oportunidade de zerar o IPTU, né? É assim que nós estamos falando. Por exemplo, quem tiver coletor seletivo na calçada, mais tantos por cento de desconto, porque eu incentivo a coleta seletiva. É esse pensar, que eu sei que é difícil para o político profissional, eu entendo isso, vivi isso. É esse olhar integrado que a gente está levando para os pontos do plano de governo. Mas aí eu queria ainda insistir nesse ponto com o senhor. Isso não traria um desequilíbrio orçamentário nas contas da prefeitura? Pelo contrário, é só você fazer uma revisão, por exemplo, por geoprocessamento, que é uma coisa que nunca correu bem aqui, apesar de ter tido esforços lá atrás para que isso ocorresse, até na pauta, se não me engano, do ex-secretário Giovanni Cota, que se esforçou muito para que isso rodasse. Mas hoje, se nós tivéssemos, veja bem, um cadastro imobiliário perfeito, bonito, arrojado, dentro de uma matriz tributária bacana, você pode ter certeza que a arrecadação ia aumentar. Sabe por quê? Porque mais pessoas pagariam menos. É assim que a gente faz a conta. O que não pode ter é uma cidade que não existe para a prefeitura no cadastro imobiliário. E aí eu te mostro vários pontos. Basta a gente andar pelos cantos da cidade que você vai ver uma cidade que cresce muito mais rápido do que a capacidade da prefeitura em acompanhar isso.